27 de maio, dia do profissional liberal, dia de parabenizar os amigos e amigas aqui no facebook Faz aniversário hoje, o Frank Saboia, Frank Saboia mora em Fortaleza, estudou no colégio Alí de Saca, Valcante, estudou no colégio Alias Brito e estuda na Facete, acadêmico de direito e apaixonado pelo direito penal e processo penal, estagiário na Procuradoria Federal do INSS e na Advogacia Geral da União, Frank Saboia, já é uma liderança estudantil, será um grande advogado, fez um evento na Facete, convidou o nosso colega Paulo Quezado, a primeira pessoa que perguntou foi comigo, assim me falou o Paulo Quezado, não acredito. Pronto, abraço!